e hoje eu ai meu Deus Oi gente tudo bem hoje tô aqui no Rainbow Friends porque porque assim né porque eu vou jogar né galera mas eu vou deixando o seu like no canal e ativando o sininho de ficar assim tá bom gente então vamos lá né Ah e gente já vou deixando o seu like no canal e ativando o sininho de ficar assim tá bom porque tipo faz tempo que eu não venho aqui no Roblox não voltei né depois de mil anos ficando depois de mil anos sem gravar para vocês né gente então vamos lá capítulo um então vamos lá galerinha carregando vai carrega logo eu quero muito jogar não que isso gente vai 12 e aí e aí olha ali ó mundo estranho e aqui mudou o plano que absurdo acabamos indo para o lugar errado viu ah meu Deus menininha eu não sei eita nós bem vindos preciso da sua ajuda vamos ver o que é né gente meus blocos Ai Você precisa A gente tá todo bugado Boa sorte Tá bom, né Eu tô com medo, mas vambora Que hoje, talvez, hoje eu dê uns gritinhos É provável, né Mas vamos fazer o bem Eu vou vir por aqui, né Ai, eu não vou mais vir por aqui, não, tô com medo A gente vai me esconder nessa caixa Quando mais escondida, melhor Nossa, gente, eu já joguei umas vezes nesse jogo E eu tomei uns sustos Que eu não podia gritar, então, tipo Tipo, quando eu vejo alguém Eu tomo um susto daqueles Meu Deus do blue Meu Deus Menini, por que você tirou essa caixa? Ai, meu Deus, aninha 3, 2, 5 Tracinho embaixo 11 foi pega Meu Deus, ele passou em cima de mim Tinha que pisar em mim, né Meu querido Vou continuar aqui por um tempinho Olha, dá pra ver esse pezinho dele ali Olha ele ali, gente Eu vou ficar um pouquinho aqui Então eu esconder isso aqui, gente Que tipo, você tinha dado de armário E fica ladrento Eu vou ficar acho que ladrento Gente, eu peguei uns 20 blocos Eu ainda tô aqui Falta 4 ainda Tipo, vem rápido, hein E eu nunca consegui pegar nenhum bloco Pois é Vou tirar a caixa Teatro Eu tô comendo Achei um bloco Que milagre Eu sempre achei bloco Só que eu nunca consegui pegar Eu tenho que ir pro teatro Só que eu tô com medo Fica aqui por um tempinho Oi, Green Day 1 1 MB Falta dois blocos Eu tô com o penúltimo Osvaldo Osvaldo D Ele é o fundador O primeiro amigo do Blue 1991 Meu Deus Vou tirar a caixa Agora eu subir a escada Como que eu coloco o bloco? Eu nunca consegui Nunca coloquei bloco Na minha vida Aqui Tem como esconder Aquela portinha Que tá aberta Viu, gente Cadê o teatro Ele tá ali Eu poderia me esconder? Poderia Mas eu não vou Porque eu faço bem Bota a caixa Bota a caixa Meu Deus Por que eu vou colocar Negócio agora? Me explica Falta um bloco Eu tô com ele Se eu não colocar Ferrou tudo Galaria Não se preocupe Eu tô com o último bloco Então depois Posso procurar Meu Deus Pronto Coloquei o último bloco Obrigado De nada Moço Tudo joinha Espero Que o Blue Que o Blue Não tenha te visto Não tenha percebido Muito vocês Não tinha pegado vocês Olha o Blue ali Oi Green Tudo certinho Meu Deus Eu tô com medo Esquece um pouco Se uma pessoa morrer Não Quatro pessoas morreram Esquece um pouco Você vai Fazer alguma coisa amanhã Não sei Né galerinha Eu encontrei O último bloco Pera Eu peguei O último bloco Antes De colocar O penúltimo O penúltimo bloco Eu coloquei O último bloco Olha como eu sou especial Ai Estou preso Socorro Parece que o Blue Está acordado Eita Nós Acho que ele sabe Que você está aí Não Precisa se preocupar Ele é cego Como ele pode não te ver Como ele pode pegar Se ele não pode te ver Né Vambora Agora tem dois Né O Blue e o Green Tem que tomar cuidado O que meu pai estava jogando O Green estava na minha frente Só que eu estava com a caixa Né Aí eu fiquei parada Ele estava me olhando Com uma cara de time Me pegar Aí gente Começou a andar Né Aí eu lá Preocupada toda Aí ele não pegou Né Aí fica andando Por um pouquinho Aí depois Ele aparece e me pega Eu tomei um susto Que meu Deus Vou ficar aqui dentro Tchau galerinha Se virem aí Eu to com medo Eu não tenho coragem De ficar aí por hora não Qualquer horinha Eu apareço Tá bom gente? Eu tenho medo Lembre-se disso Eu vou esperar um pouquinho Eu compro o pacote de comida E levo ele para o diáter Eu consigo acertar as vezes Meu Deus Ai gente Eu tava lá É aquela parte lá Onde tem a escada Que você desce pra baixo Eu sabe Eu desci pra lá E o Green tava na minha frente E tava de costas Toda hora Nossa Ele olhava pra um lado Pra trás Depois pro outro lado De trás E dava um medo Ainda bem que ele é cego É pra garantir O que é que o cachorro é assim Né gente? Porque eu sou garantidora Gente foi por aqui Olha Eu desci aqui Abri a porta Ele tava lá Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele tá ali Ferrou tudo Viu gente? Sabia Vocês viram o Green ali? Foi ali que eu vi ele Foi aquela hora Que eu me escondi Qualquer área pode subir Essas escadas Então eu vou ficar preparada Eu tô com medo Meu Deus Eu não quero morrer Eu não quero ser pega Por eles Ah Não me matem Por favor Não me encontrem Eu não estou aqui Que barulho é esse? É o Green Meu Deus O que que é isso? Não Ele me pegou Tô triste Não gostei Tem como respawnar Eu tenho quantas coisinhas Diamantes Ah gente Infelizmente eu morri Tô triste Pô como que ele me viu Gente Se eu guardi assim Ele é cego Ele vai começar Do jogo de novo Pois é Pois é Eu tenho quantas gemas Não Diamantes Eu não tenho nenhum Diamante Não Tô triste Eu só tenho moedinhas E ainda são poucas Ainda é uma viagem de campo Pois é né gente Vou fazer tudo de novo Mas agora eu vou tomar mais cuidado É Capítulo 1 De novo Vai Rega Muito estranho Virando a placa O que é que virou essa placa hein gente Nunca saberemos Talvez E tem aquele bus que vai fazer as missões lá hein Talvez nunca saberemos também Eita Talvez A pessoa que Trocou a placa Feia da Cude Proposta Pra gente poder ir até lá né Deve ser Deve ser Provável né Porque tipo Ai quem nos puxou Nunca saberemos também Meus blocos Caíram Tudo que você precisa fazer É Não saber Não sei Boa sorte Ter boa sorte Eu tô com medo Vou entrar aqui Será que eu entro Que lugar é esse Afinal É um lugar Adoro Pra ficar aqui dentro Meu Deus Será que consegue Me ir daqui Vou colocar minha caixa Vou colocar minha caixa Pra me prevenir Gente Procurem os blocos Que eu tô com um pouco de medo Não tem boa sorte De procurar os blocos não E eu tô presa Meu Deus Meu Deus Estão ficando nervosa Ai gente A N, C, T, F, H, C, G, Y, D, R, Y Estão morrendo E pega Colocar a caixa Colocar a caixa Ai meu Deus Estou ouvindo passos Ou será que é música Eu não sei Tô nervosa E preocupada Algo salado não está certo Eu olho pra cá Né gente Vem um barulhinho Mas quando eu viro pra cá O barulho some Deve ser seus tomados Que estão aqui Né Vixe Aquilo ali é um bloco Eu encontrei um bloco E agora Vou ter que levar até lá né Eu fui na parte do escondido Que eu tenho medo Não estou preparada Pra essas coisas E por isso eu vou lenta mesmo O teatro fica pra onde? Só tem essa porta né Por aqui Mas se o bloco estiver ali A gente está com medo Ó gente Tô indo levar o bloco Tá bom? Tchau Tchau J.B. J.B. Oliveira Faltam quantos blocos? 18 Faltam 6 blocos Eu tô indo Eu tô indo no lugar errado Eu tô indo no lugar errado Eu acho Viu O teatro fica aqui Não Ó moço Sabe onde fica o teatro? Eu não sei onde fica não Agora faltam 5 blocos Eu vou seguir o menino 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 Onde fica o teatro? Eu tô perdida Eu vou Eu vou Seguindo meus instintos Desculpa Menino Eu não vou mais te seguir não Tá bom? Eu vou Seguindo meus instintos Eu tenho que levar esse bloco Pro teatro Então tipo Falta um bloco Eu tô com ele Cadê esse teatro? Não estou encontrando Cadê o teatro? Eu não estou Ah, já tô ficando Aí já tô mergulhando Eu tô com medo Ah tá É o menino aleatório Tem gente ali Me diz Tá aí Tem gente ali Meu Deus Eu tô preocupada Desculpa Pela demora Galerinha Mas eu tô com essa aqui Gente Eu perdi o bloco Ah não Que coisa Eu perdi o bloco Não tava no meu inventário Gente O que aconteceu? Algo de errado Não está certo Por aqui Como assim Eu perdi o bloco Gente Desculpa galerinha Mas eu perdi o bloco Será que eu perdi Em meio do meu caminho? Meu Deus Eu sou muito ruim Eu perdi o bloco E agora O que será da gente? O que será do futuro Da humanidade? Peguei o bloco Ai gente Eu deixei o bloco aqui Meu Deus Obrigada Meu menino Obrigada Gafurango Obrigado Espero que o blue Não tenha pegado Muitos de vocês Percebido né? Recebido Descanse um pouco Nossa Só duas pessoas O que é isso? Ah não Só em três Meu Deus Do Céu Gente Agora é o seguinte Se eu morrer Me desculpem Que eu sou muito ruim Nesse jogo Mas aí Deixe bastante detalhes Para eu continuar Né? Assim eu continuo Parece que o green Está acordado Eu acho que ele Sabe que você está aí Não se preocupe Ele é cego Como ele pode pegar Sem não te ver Eu vou seguir o menininho Eu estou com medo Não estou muito Os momentos bons Menininho Eu vou te seguir Tá bom? Ele parece a pró E quando a pessoa é pró Eu vou seguir Desculpa menininho Mas eu que não tenho escolha Eu estou preocupado Eu não sou Eu tenho três pessoas Aqui né Tipo Se você Se eu Se um deles Pegar a gente Então nós vamos Morrer juntos Né? Assim não vai ser Eu ficar sozinha Eu tomar susto Sozinha Né? Né? Gafurangão 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 Menininho É muito bom Meu Deus Alguém morreu Menininho Você morreu? Me diz Meu Deus Estou traumatizada Me traumatizaram Tem um saco ali Eu vou pegá-lo Só tem nós dois Agora hein Menininho E por isso Temos que nos unir E andar juntos Eu não ando sozinha Por aí Eu estou preocupada Ai meu Deus Eu não consigo andar O ruim é que eu não pode O ruim é que não podemos Ficar Tipo Se eu ficar escondido Deixar o menino E ele for pego Fica como? Aí já era Ferrou tudo Ai meu Deus Do céu Eu estou preocupada Quanto barulho É o Blue Eu acho que é Porque quando eu vi o Blue Atrás de mim Ele estava na caixa Que bom Ele estava fazendo barulho De perluça Ai deve ser ele Meu Deus Meu Deus do céu É o Blue Ai meu Deus Meu Deus Eu morri Estou triste Mas então né gente Esse foi Esse foi o vídeo Eu tomei uns sustinhos né Espero que tenham gostado Um beijão Até o próximo vídeo Tchau